O Brasil assumiu a meta da Convenção da ONU sobre Biodiversidade de conservar 75% das plantas ameaçadas de extinção no país. O prazo é até 2020, mas um estudo revela que até agora 1,3% das espécies estão preservadas nos bancos de sementes. Para chegar até a Copa das Árvores, esta equipe do Jardim Botânico de São Paulo usa a grua. Quanto mais perto dos galhos, melhor para coletar as sementes. E onde o caminhão não chega, a ferramenta é o velho podão. Embora o período principal de coleta seja de agosto a janeiro, este é um trabalho contínuo e importante, feito sempre com critérios científicos. Nossa área de coleta é aqui, o Parque Estadual das Fontes de Ipiranga, o PEF. Então, nossa equipe caminha aqui por toda essa área, identifica usando binóculo, identifica os frutos que estão disponíveis nas árvores e quando está adequado, nós coletamos uma quantidade razoável de sementes, segundo critérios científicos, né? E, em seguida, vão para o laboratório. Marina Guardia é diretora do Núcleo de Pesquisa em Sementes do Instituto de Botânica e responsável pelo banco que garante a conservação de várias espécies fora da natureza, a chamada conservação éxito. Ela conta que, há pelo menos 30 anos, as sementes são o foco de várias linhas de pesquisa no Instituto. No início, para identificar, ajudar na identificação das espécies, identificando as sementes de cada uma das espécies, trocando essas sementes com outros jardins botânicos, né? E, em seguida, se passou a desenvolver tecnologia de germinação de sementes, se ela precisa de luz, de escuro, de mais água, qual substrato, qual temperatura é adequada. Tudo isso é a tecnologia de sementes. O material colhido no campo vem para este galpão, onde começa o beneficiamento, como a retirada da semente de dentro do fruto e a secagem. A próxima etapa é no laboratório. No laboratório, nós fazemos, basicamente, dois testes, que são o teste de teor de água das sementes, que vai determinar o ponto de maturação e o ponto adequado de umidade que essas sementes têm para serem armazenadas. E também fazemos o teste de germinação, para saber se elas estão viáveis e qual a porcentagem de germinação desse lote. A Câmara Fria conserva dois bancos de sementes. Um formado por material coletado nas espécies que ocorrem dentro do Parque Estadual, onde fica o Jardim Botânico, e um segundo formado por sementes coletadas em árvores matrizes que estão dentro da área do Estado Paulista. Nós temos dois bancos de sementes aqui. O Index Seminum é composto só das espécies que a gente coleta aqui no Parque Estadual das Fontes de Ipiranga, aqui no Jardim Botânico. Nesse banco nós temos 67 espécies. E um outro banco, que fica na mesma Câmara Fria, um outro banco é composto de sementes de espécies com outras procedências que não aqui. Então a gente já fez coleta em várias regiões do Estado de São Paulo e essas espécies compõem esse outro banco. Nesse banco tem 75 espécies e, no geral, nós temos 10% desse total é de espécies que estão em alguma das categorias de ameaça. O percentual de sementes de espécies ameaçadas conservado neste banco está longe do da meta da Estratégia Global para a Conservação de Plantas, da qual o Brasil é signatário. O compromisso é conservar até 2020, em bancos de sementes, 75% das espécies ameaçadas. É um desafio muito grande. Não é sem esforço que a gente tem 10% dessas espécies no banco atualmente. Então, eu acho que demora um pouco, mas a gente está trabalhando incessantemente. Marina Guardia reforça a importância do banco de sementes. Em primeiro lugar, para o conhecimento, para poder conservar, a gente tem que desenvolver pesquisas e saber quais são as necessidades dessas sementes para germinação e para conservação. Uma política muito importante é a de recuperação de áreas que foram degradadas. Então, essas sementes podem ser usadas na produção de mudas que vão ser usadas no reflorestamento, na recuperação, na restauração ecológica desses ambientes. Mas a coleta tem que ser constante, então a gente tem que ter as árvores na natureza para poder sempre ter que coletá-las. E aí Acriptura